Música Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, aqui quem fala na oco E quase que eu não trago um vídeo, tá galera? Quase, quase que eu não trago um vídeo Pra quem tá tendo problema aí com o layout de atualizar o jogo, tá complicado, tá muito complicado A minha sorte é que no momento que eu desinstalei o jogo, instalei novamente, ele atualizou e foi Na verdade ele não atualizou, fechou e depois sim atualizou e aí foi de vez, espero que isso não aconteça mais Mas enfim galera, infelizmente tá acontecendo esse problema na hora de atualizar o jogo Não tem uma solução eficaz, tá? Você pode fazer isso, aquilo, x, não sei o que lá Mas é meio que na sorte, pelo que eu entendi Então infelizmente é ficar tentando, tentando, tentando até realmente o jogo atualizar E de fato você conseguir jogar o jogo O que você pode tentar fazer às vezes é desinstalar o jogo mesmo, instalar novamente Pra ele puxar todos os arquivos Pode ser que não funcione, mas pode ser que funcione pra algumas pessoas Eu vi que funcionou pra algumas, mas é tentativas, como eu falei No meu caso, eu baixei o jogo de novo, né? Tirei tudo, apaguei tudo que tinha em referência ao jogo Baixei novamente, instalei, atualizou, não pegou, né? Fechou o cliente, e aí o layout na verdade E aí depois eu coloquei de novo pra ir e aí foi Então, né? É sorte, mas infelizmente é isso galera Espero que possa resolver pra que todo mundo consiga jogar e participar aí dos eventos E bom, como vocês podem ver na tela, tem duas coisas aqui na minha tela Na verdade três, né? O jogo, o aniversário do Ragnarok, o evento E também tem uma telazinha de erro aqui, ó Tem essa telazinha de erro aqui, que voltou a aparecer para mim Eu fiz um vídeo falando como resolver isso aqui, agora voltou pra mim Eu tenho que ver o porquê que tá acontecendo Mas não foge do padrão do vídeo que eu falei De como resolver esse programa aqui Que é basicamente conflito com algum arquivo que tá Algum programa que esteja no meu computador Mas enfim galera, voltando aqui Vocês estão bem? Eu espero que sim Muito obrigado a todos que vêm dando likezinho Comentando nos vídeos anteriores Eu agradeço de coração a todos que estão ajudando A todos que estão se inscrevendo Então, muito obrigado pela ajuda de vocês E vamos lá É um evento de aniversário de 20 anos do Ragnarok, né? Muita gente falou que tá muito bom, tá muito top O meu jogo, eu consegui fazer ele funcionar ontem à noite Então eu consegui entrar com um bonequinho ali Pra poder fazer um testezinho Pra ver como que é o evento de fato, né? Pra poder tá explicando aqui pra vocês E sim, o evento tá muito bacana Tem bastante coisa pra gente poder farmar aqui Claro, se você tiver muitos personagens Se você só tá jogando com um personagem Aí é só aproveitar mesmo com esse personagem seu E só tem uma coisinha aqui que me deixou um pouco chateado Que é o nível base Aqui fala que é 80, mas na verdade não é 80 não Galera, se vocês vierem aqui com o nível 80 Vai apanhar na parte de matar os monstros, tá? E eu vou mostrar isso pra vocês Eu estou aqui com o meu personagem Que eu estou fazendo a saga, tá? Do Ragnarok aí Fazendo diversas quests A gente tá level 80 Na verdade a gente tava 79 Mas aí eu pei A gente foi pra 80 Quase 81 Pra fazer essa quest aqui, tá? É porque Mesmo que eu não consiga fazer a parte do monstro Eu vou ler a parte dos diálogos com os NPCs Pra gente poder fazer a quest Então, já lembrando galera Pra quem tá assistindo o vídeo aqui Eu vou ler os diálogos dos NPCs Então provavelmente o vídeo vai ficar bem extenso, né? Já tava um pouquinho grande Porque eu falei bastante Mas o vídeo vai ficar extenso Porque eu vou ler os diálogos Além de mostrar o que tem que fazer no evento também Tá? Então, vindo aqui dando uma pincelada Basicamente a gente tem um NPC Aqui fora de fronteira Deixa eu vir aqui Deixa eu vir pra cá Aquela lagada Cheio de barulhinho de repino Mais uma lagadinha Então, os NPCs eles estão aqui, ó Esse aqui é o principal NPC Que a gente vai falar no comecinho A penha, tá? Deixa eu voltar aqui no Brunk agora E aí, basicamente A gente vai ter uma Lorenzinha com ela Ela vai falar sobre a questão do quadro de aventuras Onde a gente pode estar caçando monstros Ao caçar os monstros Completar as missões A gente vai conseguir ganhar itens Nessa placa, ok? E esses itens a gente consegue trocar, né? Com os NPCs Então, por exemplo Você entrega um item pro NPC E ele vai te dar uma recompensa com bonificações Né? Além do emblema que você também vai ganhar Tá? Então, aqui tá a plaquinha de como que é Então, impressionar a... É... Caterine, acho que assim que se fala Não sei Você vai ter que matar esses monstros aqui A Loli morta E aí, quando você matar e completar a quest O quadro de missões vai te entregar um item Como recompensa Esse item você vai entregar diretamente pra Caterine E aí, ela vai te dar uma recompensa Como alguns buffs E esse algodão doce aqui Que tem aqui, tá? Esse algodão doce Ele tá aqui, ó Ativa a bênção nível 5 Regenera 40% de HP SP Por 30 segundos Então, assim Dá pra você farmar isso aqui se você quiser Tá? Porque ele não vai sair Beleza Isso aqui é em relação à placa Tá? Aqui tem várias bonificações Que tu vai ganhando Beleza? E tem a parte da competição de refino A competição de refino é o que mais a galera tá fazendo, tá? O que que seria essa parte aqui? Basicamente, você vai falar com a mocinha costureira E ela vai te dar um algodão Quando você diz que quer participar do evento Assim que ela te dá a camiseta de algodão, né? Você consegue refinar no ferreiro aqui do lado Como mostra aqui na imagem E ele consegue refinar até o mais 18 Pra você, tá? Só que, entretanto, existe uma porcentagem De acontecer uma falha Então, até o mais 3 é 100% Lembrando que esse refinamento você não precisa de nenhum item É só falar com o NPC e ele vai refinar Você não gasta dinheiro, não gasta nada, tá? É totalmente gratuito o refino E aí, a ideia é o que? Você vai pegar essa camiseta de algodão Vai levar pra ele e vai tentar refinar Quando chegar no mais 5 a mais 6, né? E tem chance de quebrar, né? A parte do mais 4, mais 5 Que é 90%, 70% Até vai ficando mais difícil a tendência Você ganha esses baúzinhos aqui, beleza? Só que você só ganha o baú se você for falar com amor Calma aí, não entendi Vamos lá, vamos por partes Digamos que eu peguei a camisa de algodão E refinei até o mais 5 E quero parar por aqui Eu vou lá, falo com a costureira E ela vai me dar esse baú aqui Pronto, tá? Pronto Eu não posso fazer mais essa quest de novo Porque eu já peguei a minha recompensa Agora, eu posso tentar 3 vezes isso aqui Caso tenha falha, beleza? Então, a ideia é o que? É que você... Como você tem 3 chances pra poder estar fazendo isso Você pega o primeiro, a camiseta de algodão E tenta ir o mais longe onde você puder Deu falha? Na segunda tentativa, você tenta ir o mais longe onde você puder Deu falha? Na terceira, você para aqui no 70% Que pelo menos você garante esse baúzinho, tá? Ou 40% aí vai da sua preferência Mas o garantido é esse aqui E aí, cada baú aqui Ele vai te dar uma recompensa diferente Então, vai de você Se você quer arriscar tanto Pra tentar pegar os baús aqui de baixo Tá, Noco? Mas o que ganha nesses baús aí? Vamos dar uma olhada Vou pegar aqui Vou colocar em outra abazinha aqui E aí, tem aqui O prêmio de refino bronze Que seria a parte do mais 7 Aqui é mais 5, mais 6, tá? Que seria o mais tranquilo de você pegar Então, ele te dá 7 escrituras infinitas 7 poções milagrosas de vida 1 prêmio de participação E 1 benção de ferreiro Beleza? Então, muita gente está pegando Essa benção de ferreiro aqui Pra poder estar farmando E os outros tem aqui, ó 10 escrituras infinitas 1 cubo sombrio de classe 10 poções milagrosas 1 benção de ferreiro E 1 martelo refino sombrio Esse aqui, no caso Em relação ao refino prata Já seria do mais 7 A mais 8 Então, chegando no mais 7 Você já consegue pegar ele Se você for lá trocar na costureira Tem o refino ouro 20 escrituras infinitas 1 cubo sombrio de classe 20 poções milagrosas de vida 1 caixa de benção de ferreiro Aí tem aqui 3 E 1 caixa de martelo De refino E aí aqui 3 também Eu não sei o que seria Esse 3 aqui não, tá? Galera Esses itens assim Mais avançados Eu mexo muito pouco neles Então, não sei se é Bom, enfim Não sei o que é esse 3 aqui Entre parênteses Mas, enfim Prêmio de refino Platina Aí tá aqui embaixo Platina No caso já é Mais 10 Mais 13 Que é a parte mais difícil Eu mesmo não consegui O máximo que eu cheguei Foi no mais 9 Aí tá aqui no caso O martelo sombrio Mais 9 30 escrituras infinitas 5 cubos Sombrios de classe 30 poções milagrosas de vida 1 caixa de benção de ferreiro E 1 caixa de martelo De refino sombrio Então tá aí Isso aqui seria uma caixa Que contém 3? Realmente eu não sei Esse parênteses aqui Mas, enfim É basicamente isso, galera Aí vocês vão ter que ver Qual que é melhor pra vocês, tá? Pelo que eu olhei Da comunidade da galera fazendo É o que? Farmar basicamente O mais 5 e o mais 6, tá? Basicamente formar isso aqui Se você tem paciência A primeira tentativa Você tenta ir o mais longe Que você puder Falhou? Volta na costureira Fala com ela novamente Pra pegar uma nova roupa, né? Uma nova camiseta de algodão Tenta mais uma vez Ir até onde você puder Falhou de novo? Aí você fica Tentando chegar só no 70% Como tem gente que ainda Na terceira Como tem chance de falhar Pode ser que na terceira Você perca também Então por isso tem gente Que nem tenta as 3 Chegou no mais 5, mais 6 Já para ali Pega esse baúzinho aqui E fica farmando No caso a benção de ferreiro Tá? Então aí vai De cada um Beleza? E aí o que a galera Tá fazendo? Logo nos seus 60, 120 bonecos E fica farmando isso aqui Basicamente trabalhando no jogo Eu não sou assim, né? Mas é um jeito De você farmar aí no jogo Porque você pode estar Guardando esse item Para vender bem futuramente Porque como vai encher Desse item no servidor Ele consequentemente Vai ficar barato Então, né? Ou você vai usar Para benefício próprio Para poder estar refinando Algo do tipo Ou você vai guardar Para vender bem no futuro Tá? Que é uma possibilidade bem legal Bom, então já expliquei Ali por base Como que é o evento Agora vamos de fato Fazer aqui, né? Então vamos começar aqui Falando com a penha Vamos começar aqui Olá, eu sou a vice-líder Da Ordem Exploradores Você já deve ter ouvido Falar da gente Nosso objetivo É captar aventureiros Para concluir Os calabouços memoriais Nós ainda vivemos Na irregularidade E por isso Convocamos os membros Da família real De Hunimed Guard Para sermos reconhecidos Oficialmente Infelizmente Durante o nosso evento Alguma coisa estranha Aconteceu no depósito Da sede da Ordem E agora está infestada De monstros De outra dimensão Então Nós precisamos Da sua ajuda Para eliminar Esses monstros E Ao mesmo tempo Impressionar os membros Da família real Você poderia nos ajudar? Aí apareceu aqui a opção Claro que posso Ou não Eu não tenho tempo A gente vai escolher Obviamente a primeira Obrigada Eu achei mais fácil Separar todas as tarefas No quadro perto de mim Nós vamos dar recompensas Caso você complete As missões Para ir até o depósito Da Ordem Entre naquele portal Criado pelo Oscar Ah Você nunca ouviu falar Do Oscar? Bem Um dia você vai Reconhecê-lo Pessoalmente Quando quiser trocar Suas recompensas Venha falar comigo Tá Oscar Oscar Eu não sei exatamente Qual a pronúncia certa Tá Mano Para quem acompanha Aqui o canal Sabe que eu lanço As pronúncias Tudo erradas Aqui dos nomes Tá Mas vamos lá A gente tem aqui No caso A placa de quadro De aventuras Então É aqui que a gente Vai começar Nossas quests Diárias Então você pode Estar fazendo Todo dia Essas quests Ela reseta Se eu não me engano Às 4 da manhã Então A ideia é que você Pega os seus personagens Principais Faça as quests Deixe já tudo bonitinho Pega as recompensas E depois vai lá No outro dia Faz de novo Então Basicamente Ficar farmando Que missão Você deseja fazer Aí apareceu Aqui no caso Impressionar Cada pessoa Da família real Eu não vou ler O nome Dessa galera Aqui Porque provavelmente Eu vou ler O nome De todo mundo Errado Mas aí Tem cada um Deles aqui E eu vou mostrar Onde que eles estão Então A ideia É basicamente Você escolher Todas as quests Para poder Estar matando Os monstros A única Que é a mais Difícil É essa última Aqui da Catarina Eu vou chamar De Catarina Porque eu não sei Falar esse nome Direito Caterine Mas enfim A Catarina A Catarina A missão dela É basicamente Você matar um boss Um MVP Que aparece no mapa O Dudé falou Que a cada 30 minutos Aparece Então Apareceu Se você matar Ela vai ficar 30 minutos Morta Sem aparecer no mapa E aí depois Aparece de novo Só que acontece É muito difícil De você achar Esse monstro A galera Mata muito Pelo menos agora No comecinho Talvez no meio Do mês Dê para você encontrar Mais vezes ela E eu não sei Se ela é forte Eu não encontrei com ela Fiquei no mapa Matando os monstros Em nenhum momento Eu vi Então né Essa é a única Quest que é um pouquinho Mais difícil Para você completar Principalmente se você For o level baixo Aí você não vai conseguir Matar ela Mesmo Mas tirando isso De cima De cima É basicamente Matar os monstros E esses monstros São muito difíceis Também Beleza Eu vou falar aqui De novo Como eu fiquei muito tempo Com a janela Que eu não escolhi Aí estava Aparecendo para fechar Então a gente Basicamente vai escolher Aqui da Da Catherine Esquia Opa Fiquei aqui Sem querer Vamos escolher aqui O do Juri Sei lá E por fim Apoi Aí está aqui Quando completar a missão Reporte a esse quadro E eu vou pegar aqui O da Catherine Só para poder estar mostrando Para vocês O da Catherine Beleza A gente já pegou As missões Deixa eu dar um Alt U aqui Está cheio de coisa Aqui no meu Alt U E a gente vai tirar Essas partes aqui De cima Que é o que eu estava fazendo Competição de refino Deixa eu tirar isso aqui Cara Isso aqui Eu já Acho que eu já fiz Com o meu personagem Mano Eu tenho que Deixa eu Ah Depois eu vejo isso aqui Qualquer coisa Eu vou ter que logar Com outro boneco Para poder estar fazendo Porque eu fiz com todos eles Para já farmar o de ontem Qualquer coisa Eu mostro para vocês Com outro boneco A parte de refino Porque tem um detalhezinho Que eu acho que lascou Muita gente Na hora da parte do refino Porque mesmo você Sendo eliminado Se você perder os 3 itens Você tem que falar Com o NPC Para completar Senão Você não consegue Fazer de novo Tá Aí você vai ter que Falar com ela Resetar Para esperar o próximo dia Deixa eu tirar Essas missões aqui Que a gente já fez Dos vídeos passados Ganuncioso Goblin Goblin Suprimentos da tropa Goblins também Aí no caso Seriam essas quests aqui Tá Impressionar a Catherine Tá tudo aqui Então já tá aparecendo Aqui do lado Então tem aqui Elimine Elimine Loli morta No depósito Da ordem E aí tá a recompensa Aqui Pra poder ir lá Matar os monstros É basicamente A gente entrar Nesse portal Aqui totalmente Discreto Tá Então tá aqui O portal A gente vai entrar Só que eu não vou fazer Essa quest Agora não Na verdade Eu teria que tentar Fazer essa quest Porque eu acho Que eu não vou conseguir Mas é Deixa o portal Aí Deixa eu ver Se eu vou conseguir Fazer novamente Com esse boneco Se eu não conseguir Eu troco E a gente faz Com outro boneco Deixa eu ver aqui Olá eu sou cliente Costureira da blusa Como posso ajudar Beleza Vai dar pra mim Fazer com essa quest Aqui da costureira Então aqui no caso O que vai acontecer Ela tem algumas opções Eu vou ler aqui As opções pra vocês O que você faz Esse ano Estamos aproveitando Que todos estão Participando do evento Para fazer o desafio Da forja O desafio da forja Consiste em Refinar Até o mais 10 A camiseta de algodão Parece fácil Bem A camiseta de algodão Não pode ser refinada Pelos meios normais O único que pode refinar É o Aí o nome do ferreiro Que eu não sei O nome dele Mas que está aqui Do meu lado Uma vez ao dia Você pode vir aqui Comigo Pegar até 3 camisetas De algodão Depois Refinar gratuitamente Sem precisar De minerais Com o ferreiro Cuidado O item pode quebrar Portanto Se você não quiser Arriscar mais refinos Volte até mim E informe o resultado Do seu refino Para ganhar uma recompensa Então está até A ênfase No informe Então a gente vai Falar novamente Com ela aqui A gente vai Tem outras opções Aqui Como informar o resultado Que é caso A gente já quisesse parar Vou colocar aqui Participar do evento Essa é a sua primeira Camiseta de algodão Leve para o ferreiro Refiná-la E depois informe O resultado para mim Não se preocupe Mesmo que exista Uma chance de falha E perder o item Você ainda tem duas chances Boa sorte Então ok galera A gente ganhou aqui O item Deixa eu arrastar Aqui a janelinha Para vocês verem Então é essa camiseta Aqui como vocês podem ver Sem refino E está aqui Só pode ser refinada Pelo ferreiro Específico Que está aqui do ladinho Então o que a gente vai fazer A primeira coisa É a gente equipar Essa camiseta Para poder refinar Então eu vou equipar ela aqui Beleza Equipei E agora a gente vai falar Com o ferreiro Que está aqui no meio De todo mundo Aqui Aí aparece até um desenho Dele aqui na tela Eu sou o ferreiro Mais famoso De Huni Midguard Durante o evento Eu posso refinar A camiseta de algodão Refinar Será que o velho Aqui ainda Dá no couro Aê Eu sabia Não estava Enferrujado O seu refino Foi um sucesso Mas acho que ainda Eu acho que ainda Posso refinar mais Basicamente Esse diálogo aqui Em relação a ele ficar Refinando E uma hora Ele avisa Para você Tomar cuidado Porque pode ser Chance de quebrar Então está aqui Mais um Beleza A gente vai lá E falar novamente com ele E aí aqui é só Refinar Passar E aí Refinando por mais dois De novo Mais três E vai Quatro Aí vai chegar uma hora Que ele vai falar Você quer assumir o risco Quando ele lança esse diálogo Quer dizer que já chegou Na etapa Que pode ser que quebre o item Então vamos refinar Chegamos no mais cinco Beleza Chegamos no mais cinco Vamos voltar lá no Brink Olha só No mais cinco A gente ainda não garante Nenhum prêmio Então a gente teria que deixar Na verdade a gente garante Muito Desculpa Está aqui Mais cinco Então a gente já pode pegar O prêmio De refino bronze Então se eu quiser Farmar só Aquela A benção do ferreiro Eu posso tranquilo Se eu quiser só Farmar essa partezinha aqui Mas como é a nossa Primeira chance Vamos tentar ir Mais longe Vamos ver se é onde A gente consegue chegar Então vamos falar aqui Novamente com ele Refinar Vamos para o mais seis Ok Vamos mais uma vez Vamos para o mais sete Beleza Vamos tentar mais uma vez E quebrou Então A gente O máximo que conseguimos Chegar aqui Foi o mais sete Tá O mais nove Já seria Um prêmio bem melhor Tá Então Mais nove aqui Ele teria também A benção do ferreiro Mas aí teria uns outros Itenzinhos Beleza Então assim Cara Aí vai da sua preferência O máximo que eu cheguei Foi o mais nove Chegar no mais dez É bem arriscado Então eu sugiro Que você tente chegar No mais dez Na primeira chance Na segunda chance Você tenta chegar No mais nove Ou no mais oito Por ali Tá E na terceira Aí tu tenta parar Aqui No mais cinco Ou no mais seis E pega o prêmio De bronze Se você não quer arriscar Tanto Já na primeira Tentativa Ou segunda Você para aqui No refino de bronze E garante Pelo menos Esse aqui É melhor do que Não garantir nada Porque sim Tem chance De você quebrar Ali no bronze Então Deixa eu falar Aqui novamente Aí quando você Perde o item Você fala novamente Com a costureira Clica aqui Em participar do evento E ela vai te dar Novamente outra camiseta Você vai lá E equipa a camiseta Novamente E fala de novo Com o ferreiro E aí é basicamente O mesmo procedimento De repinar Mais um Mais dois Mais três Mais quatro Mais cinco E aí vamos tentar Mais uma vez Mais seis Olha lá Quebrou Tá vendo No mais seis Já quebrou Então tá vendo Como é que o risco É muito grande Cara Então eu aconselho Caso você queira Ir mais na segurança De farmar Para no mais cinco Mesmo E termina Porque agora Nossa última tentativa Se quebrar Na hora de ir pro mais cinco Acabou A gente vai ter que ganhar Uma balinha de recompensa E esperar só amanhã Pra farmar de novo Então participar do evento Espero que não quebre Aqui agora Senão vou ter que entrar Com outro boneco Pra pegar a recompensa E mostrar pra vocês Mas vamos lá Refinar Mais um Dois Três Quatro Agora é o mistério Cara Será? Aí Não fui o exemplo Aqui Então a gente parou No mais cinco E aí a gente consegue A recompensa Do prêmio De refino Bronze Então vamos falar aqui Novamente com ela E a gente clica aqui Informar resultado Bronze Você é o Fabio Dos refinhos Sua recompensa É o Prêmio de refinho Bronze Se você vier Ao evento Novamente amanhã Poderá participar Outra vez Então Nos vemos amanhã E aí aqui um detalhe Galera Aqui que mora O detalhe bem grande Que eu vi Quebrar muitas pessoas Pro farm seguinte Que foi hoje Digamos que você Quebrou os três algodão Teve muita gente Que simplesmente Quebrou A primeira camisa Aí tentou de novo Quebrou a segunda Tentou de novo Quebrou a terceira E deslogou o personagem E foi com outro personagem Só que você precisa Informar pra ela Que você perdeu As três camisas Então você tem que voltar Aqui Ah, perdi as três Você vai falando Novamente com ela Vai informar pra ela E aí ela vai te dar Uma balinha Aí sim você Completou a missão Tá? Então se você perder As três camisas Fale novamente com ela Informa o resultado Pra que você ganhe Essa balinha Que aí sim Você vai ter finalizado A quest Senão no outro dia Você não vai conseguir Fazer novamente E aí o seu farm Já vai de ralo Um dia Então tome bastante cuidado Bom, deixa eu sair Dessa muvuca aqui Que tá complicado Ontem tava pior ainda Tava pior ainda Ontem Mas vamos ver aqui No caso Esse baúzinho Que a gente ganhou Então prêmio de repino Bronze Tá aqui Sete escrituras Tá, vamos abrir Vamos abrir aqui Tá, então a gente tem Essas sete escrituras Infinitas Será deletada Ao final do evento E cara É um buff Muito roubadinho Tá? No caso a gente tem aqui Defesa Mais 500 Defesa Mais 200 Ataque Ataque Mágico Mais 30 Precisão Conjuração Fixa Menos 30% Precisão Esquiva Mais 30 Velocidade Ataque Mais 1 Dano Física Mágico Mais 1% Custo GSP Desabilidade Menos 5% Temos aqui HP GSP Massa Mais 5% Cara Tem toda a bonificação Que você pode estar vendo Tá? Conjuração não pode ser Interrompida Cara É muito bom O subwoofzinho Que tem aqui Por 10 minutos Aumenta a velocidade De movimento E aí a gente tem aqui No caso Essa poção milagrosa Que pra mim Cara Essa poção aqui É muito roubada Muito roubada Ainda mais se você for um personagem Que já tem muito HP Tá? Regenera 5% De HP A cada 5 segundos Regenera 7% De HP A cada 4 segundos Regenera 4% De HP A cada 3 segundos Cara Isso aqui pra upar É fenomenal Se você tá querendo Upar personagem De level 120 Pra cima Que precisa De uma recuperação De HP Por conta do mob Cara Esse aqui é o item Que você precisa Beleza? Então Assim Durante esses 30 dias De evento Pra upar Vai ser uma felicidade Tá? Então Usem bastante Esse item aqui E com certeza Vai ajudar bastante Vocês Eu usei ele No BRG Lá dentro Da instância Desse evento E cara Os bichos ficam me batendo E Não desci direito HP Por causa dessa poção Então sim É muito bom Só que É aquele negócio Vai ser deletado Ao final do evento Então como vocês podem ver Tudo ó Deletado ao final do evento Tá? E aí a gente tem Esse prêmio aqui De participação Olha É Ah Teve aqui uns outros itens Que a gente ganhou também Esse aqui ó É uma poção menor Tava incluso né Até noei agora Tem tanto item aqui misturado Mas eu acho que tava incluso A gente tem esse prêmio aqui De participação Ah não Na verdade tá aqui ó Então no caso Foram esses três itens Até que tá Rosinha embaixo É porque eu acabei de ganhar Então são esses três itens Abra O baúzinho Porque ele vai ser deletado No final do evento Então sempre abre Esse prêmio aqui E aí tá aqui ó Evento poção infinita Aqui no caso Tá falando que será removido No termo do evento Eu não sei se realmente vai ser Tá? Mas tá escrito aqui Tá? Já essa aqui não tá E nem esse aqui tá Ó Também não tá escrito Aí esse aqui Que eu não entendi direito né Por que que esse aqui Tá pra ser removido E os outros não Mas enfim Tá aqui que vai ser removido Esse Só que esses dois aqui não Cara Então você pode estar Farmando esses carinhas aqui Beleza? Então tá aqui ó É O bolinho divino Que no caso Ele Tipo como desse uns Buffs VIP Pra você que fica aqui No cantinho Então ataque E ataque mágico Mais 30 Todos os atributos Mais 10 E poção ilimitada Tá? Ataque Ataque mágico Mais 30 Conjuração fixa Menos 30% Precisão esquiva Mais 30 Dano físico E mágico Mais 1% Voluntar de ataque Mais 1 Custo de SP Das habilidades Menos 5% E além Dessa Poção menor Que também é muito boa Pra poder recuperar SP Beleza? E claro A bênção de ferreiro Tem duas aqui Porque eu já fiz Essa quest ontem É só uma que tu ganha Mas tem aqui A bênção de ferreiro E pra quem não sabe Ela basicamente Tá ali É bênção por refinar É como fosse um Eu não sei exatamente Como funciona Mas é como ela fosse Um tipo de segurança Pro seu refino Então refino Mais 6 Pro mais 7 Consome 1 unidade Mais 7 Mais 8 1 unidade Mais 8 Mais 9 1 unidade Mais 9 Mais 10 1 unidade E assim vai Tá? Mais 3 Mais 14 São 22 unidades Moleque Caraca Por isso que o nego Tá farmando pra caramba Vai ter muito item Aí cara Mais 12 Mais 13 Aí provavelmente Eu só não sei Se mesmo com esse item Tem alguma chance De falha Só que se tiver Uma chance de falha Você não perde o item Enfim Eu não sei exatamente Uma vez eu falei Sobre refino Mas faz tanto tempo Galera Eu não me estresso muito Repinando item não Até porque eu faço Pouca coisa de De level alto Mas enfim Tá aqui galera É muito bom Pra você tá farmando Esse item aqui E aí vocês podem Estar perguntando Eu farmo pra usar Ou eu farmo pra vender Cara Se você tem algum item E você já quer Repinar ele Você pode fazer Farmar Pra você usar Pra você mesmo Agora Se você não tá Muito preocupado Você já tem um set Ali Que aquele set Se você já consegue Fazer bastante coisa Se você não tá Querendo deixar Nenhum item Overpower Cara Farma Guarda E vende no futuro Porque com certeza No futuro Esse item Vai voltar a ter Um preço maior E fique ligado Tá Fique ligado Porque as pessoas Vão colocar esse item Mais barato no mercado Então você ainda pode Comprar dessa galera Que tá vendendo barato Armazenar Pra vender no futuro Bem distante Esse que é o único problema Um futuro bem distante Bem que esses itens Vai tipo assim Ele evapora Cara No refino Então Ainda mais se vier Um evento de refino Se não tá ativado Acho que não Acho que não tá ativado O evento de refino Mas quando vier Aí vai evaporar rapidinho Então Já fizemos A primeira parte Da quest Do evento Esse vídeo vai ficar Um pouquinho grande Galera Já são 28 minutos Então a gente já fez Essa primeira parte Agora a gente vai fazer A parte dos monstros Aqui Então eu vou vir aqui E vou mostrar pra vocês Como é complicado Fazer essa parte Com o level 80 Então chegamos aqui Eu tô sem poção Cara Agora que eu vi Então Eu tô com uma poçãozinha De aprendiz Olha só mano O dano Que eu tiro Cara É um dano Muito baixo Cara Muito baixo mesmo Olha a galera Tirando um ins É essa árvore aqui Que é o bichão O cara morreu Tadinho Então sim Não tem como Sacou Eu vou sair daqui Eu ia falar Eu vou sair daqui Pra não ser humilhado Eu Caraca Eu morri Mano Vocês viram Eu morri E fui telado pra cá What Caraca Eu morri Lá Não é possível Eu morri E fui telado pra cá Com Não entendi O que que rolou ali Mas enfim Eu vi meu corpinho No chão morto Mas então galera É basicamente isso Nossa Tá lagando muito isso aqui Level 80 Infelizmente você não vai conseguir Fazer isso aqui sozinho Você vai precisar pedir Pra alguém E esse alguém Chamar uma outra pessoa Pra que uma pessoa Te proteja E a outra pessoa Mate os monstros Pra que você consiga De fato Fazer o evento Tá Na parte dos monstros Vamos testar aqui Olha Se a gente pegar Usar aqui a poção milagrosa Usei a poção milagrosa Olha só os buffizinhos Que fica aqui no cantinho Uma hora tá Bastante tempo Olha como é que já tá Recuperando a rápida 1 Cara pra level alto Esse aqui é muito bom Cara O RGzinho Cheio de HP Delícia Tá Ainda ganha Movimentaçãozinha Aqui ó Beleza Então a gente farmou aqui Eu vou mostrar com o meu Outro RG E aí eu já volto Bom galera Voltei aqui com o meu RGzinho Tá Level bem mais alto 175 Até com o meu RG 130 Eu dei uma suada Pra matar aquela Arvorezinha que tá lá Vou falar aqui com a placa Pra poder pegar as quests Tá Então basicamente Foi um processo que eu fiz Lá com aquele outro personagem Então peguei aqui O único que eu não completei Foi o do MVP mesmo Que eu não achei Agora vamos voltar lá Eu vou usar aqui Meus buffizinhos normal Você pode ver que eu tô com Uns buffs que eu peguei De lá Tá Do refino Então assim É muito bom Cara Vamos entrar aqui Aí como eu já tô com Um personagem um pouco Level mais alto aqui É mais de boa Mas cara Isso aqui não é pra level 80 Tá Não é Desculpa Mas não é É pra level Na minha opinião 130 a mais Tá 130 a mais Porque esse bichinho Que a gente acabou de matar Ele é de boa Agora tem uma arvorezinha aí Que Não dá mano É complicado A gente tira a miss dela Aí é basicamente isso Ficar Matando esses monstros aqui Aí o MVP Ele nasce Aleatoriamente Aqui tá Pô Eu esqueci como é que é o comando De desativar essa tremedeira Cara Peço desculpa Você está Atrapalhando um pouquinho Aí Aí olha só Bati 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 Aí tem hora que tu Tira a miss Do bichinho Mas assim Pra completar É rapidinho Cara Se tiver algum amigo seu Pra poder completar Pra você Você faz de boa Agora se você jogar sozinho E é level baixo Não fica muito legal Então essa parte Eu fiquei um pouco Triste Porque geralmente Evento de aniversário Tem que ser acessível Pra todos Cara Eu acho que Tipo assim Não deve ser tão Obrigação Depender de alguém Pra estar fazendo logo No evento de aniversário Mas Pelo menos a parte de refino Tu consegue fazer ali de boa Que é o que mais Assim Eu acredito Que vai dar um dinheiro legal Pra tupar Vamos terminar aqui Pra mostrar pra vocês A lista Dos itens Que a gente pode estar conseguindo Dessa parte aqui Tem mais um monstrinho aí Que eu não matei Cara Ah é Logo a árvore Cara Esse monstro É muito forte Acho que se não fosse A árvore Seria mais de boa Só a árvore Que foi maldade Aí tem uma aqui Aí completamos Beleza Então agora A gente volta Lá pra entregar A quest E olha Que esse Esse bonequinho Que tá bem equipado Viu Aí pô West de aniversário Só assim É complicado Nossa Que lag Que deu aqui Mas enfim Vamos aqui Falar com a placa Aí agora A gente vai Coletar os itens Então ó Coletei aqui Um tempero especial Agora o próximo É que A gente completou Um Coletou um sim Deixa eu puxar Pra cá Aí agora A gente vem Esse outro aqui Tá Pegamos a carta Não sei porque Que o diálogo Vai lá pro outro lado Pegando uma moeda Só a última ali Que eu não completei Aí onde que ficam Os NPCs Pra gente tá Completando agora A quest Fica aqui Desse outro lado Então tá todo mundo aqui Só falar com cada um Na verdade Essa aqui Eu não completei Então Catarina não dá Mas vamos falar Que compõe Aí tem o diálogo Aqui tá Mas é bem tranquilo O diálogo Não tem muito mistério Aí a gente vai colocar Aqui ó Da moeda Colecionável Aí a gente ganhou Aqui o algodão Doce Dez E a gente ganhou Uns buffzinhos aqui Que é inserido também Tá Então Dá a carta de um fan Aí a gente ganhou Como eu já tava com o buff O que acontece Eu fiz a quest Assim que eu fiz a quest Eu já desloguei Então os buffzinhos Nem saíram Então vocês nem vão ver Direito o buff aqui Mas isso aqui ó Dá o sino Aí a gente ganhou Mais algodão E mais algodão Ganhou até uns buffzinhos aqui Final Tá Agora deixa eu vir pra cá E aí o que acontece A gente vindo aqui A gente tá com vários itenzinhos Que é o algodão Que a gente farmou aqui Eu já tenho 80 Nesse boneco aqui Os outros itens em relação ao refino Tá Tudo em relação ao refino E aí a gente tem esse emblema Que a gente ganha também Fazendo aquelas quests lá Leve para a penha Aí a penha Eu acho que tem uma lista aqui Não tem? No brunque Tem ó Aí a penha Ela vai mostrar essa lista aqui Pra vocês Que vocês podem estar trocando Aquele emblema Que a gente ganhou Da quest Em relação A esses itens aqui Então por exemplo 30 emblemas É o chapéu de aniversário 16 emblemas É essa massa E assim por diante Então cara Tem vários itens aqui Os mais baratinhos Que você consegue ter um acesso Mais rápido No caso seria essa medalha Da ordem Seria a ordem dos exploradores Então teleporto para a ordem dos exploradores E teleporto para o depósito Dos exploradores Vai ser Deletado Então essa aqui não Essa aqui não vai ser deletado Mas essa aqui vai ser Essa aqui vai ser tipo O emblema do Eden né Então assim Não sei se vale a pena De fato Eu ainda não cheguei nessa parte De ordem dos exploradores Pra estar fazendo as quests Então varia de você E se realmente vale a pena Você pegar Gastar um emblemazinho Aí a gente tem esses itens aqui Que eles são para vender Por Zen Esses itens Eu testei esse aqui Na verdade Símbolo dos exploradores Esses outros aqui Eu não testei Mas acredito que deve ser O mesmo valor Pelo número de emblemas Que tu gasta Eu vendi Eu vendi não Eu simulei a venda Pelo mercador No NPC E deu 125k Um símbolozinho Dos exploradores Então se você fica fazendo Você tem personagens Levels altos Ou com equipamentos Bem fortes Você pode ficar farmando Esse tipo de item E vender Beleza Tem esses equipamentos Aqui também Massa de honra E espada de honra Falaram que vale bem mais No NPC Aí eu não sei Porque como é uma quantidade Muito alta Eu não atingi ainda 16 Mas falaram que vale bastante Também no NPC Vendendo Até porque não tem nada De mais aqui no item Mas enfim Vocês podem estar vendendo Também esses itens Então tem uma chance De vocês farmarem Para pegar algum item Específico Que vocês querem Ou farmazerem Através desses itens Aqui Aí tem outros aqui Como a pedra De aniversário Balão de aniversário Aí tem visuais 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 E visuais E mais qualquer Essas asas Também acho que é visual E o topozinho ali Então a gente tem Esse item aqui Que eu não sei exatamente O que que é Mas ativa o efeito gráfico De aniversário Deve ser algum efeitozinho Habilita feliz aniversário Tá A gente tem aqui no caso Um balãozinho de aniversário Ele é visual Então esse balãozinho aqui é legal De você pegar para upar Né No caso ele dá HP máximo mais 2020 SP máximo mais 20 E ataque Ataque mágico mais 20 Então bem da hora A gente tem um visualzinho aqui De capa Então tá mostrando aqui embaixo A gente tem outro visualzinho De capa também Mostrando aqui embaixo Outro visualzinho de capa Aqui na verdade Esse aqui é meio Perdão Tá aqui Outro de capa também Tá maluco Olha o nome A gente tem outro aqui Elmo de arcanjo Tá Capacete Asas laureadas Laureadas Acho que assim se fala Até que legalzinho Né Bem diferenciadas E por fim O chapéu de aniversário Pô cara Por que que o chapéu de aniversário Ele é o mais caro de todos Podia ser o mais barato Para todo mundo ter Que participou do evento E que estava ali No dia do aniversário De 20 anos Não É 30 A não ser que isso aqui Tenha alguma coisa de especial Mas não tem E o especial É você comprar E seu aniversário Então era pra ser barato Isso aqui Cara Era pra todo mundo Ter isso aqui Pra sair andando Pelo servidor 20 anos Mas não Enfim cara É basicamente isso galera Espero que vocês tenham gostado O vídeo ficou grande Pra caramba Mas eu queria mostrar Tudo pra vocês Tudão Acredito eu que não deixei Nada passar aqui Deixei os avisos Deixei os alertas Em relação ao nível 80 Que não é Quest 130 Tá E cara É isso Então basicamente Você fala com a penha Ela vai te passar O quadro de missões O quadro de missões É matar monstros E matar o mvp Ao matar os monstros As mvps Você completa no quadro Da penha Que fica ali do lado da penha Ao completar A questzinha Ela vai te dar Uns itenzinhos Esses itenzinhos Você fala com cada família Ali Pra poder estar ganhando A recompensa E você vai ganhar Emblemas também E isso você pode estar Trocando nessa lista Aqui E aí você vê O que é melhor Pra você Dessa lista Pra estar juntando Os emblemas E aqui embaixo Aí no caso Que tá a placa Da questão De caçar o bicho E as recompensas Que você ganha E aqui embaixo Em relação ao refino Que eu já mostrei pra vocês Na prática Como que é Beleza? E por último Cara Pra finalizar Esse vídeo aqui Que ficou bem longo Ficou bem grande Provavelmente Algumas pessoas Não vão gostar Desse vídeo Porque ficou muito grande Mas Tô explicando tudo Que eu posso Tudo que eu pude ver No evento Lag do caramba Nisso aqui Não gosto nem de ficar No meio dessa galera Aqui Que é muito lag Mas a gente tem Por fim Esse outro NPC aqui Que é bem Curioso Eu acho Que foi o único NPC curioso Que eu vi Mas vamos ver Você busca Aventuras Este mundo Guardião Não Certo? Então O que uma velha Como eu Pode fazer Com você? Quero que leia Meu tarot Ah sim Bem Se quer que eu leia Uma carta De monstro Primeiro Precisa me provar Que tem fé Se não O monstro Vai ficar bravo E jogar uma maldição Em você E então Quer que eu leia Uma carta De monstro? Sim Então Pague a taxa Com toda Sua sinceridade Aí Bom Ela acabou De ameaçar A gente No diálogo Anterior Mas eu vou Colocar aqui 5 zen Tá bom É com gratidão Que eu aceito Sua sinceridade E devoção Os pensamentos São mais importantes Do que o quanto Se paga Para uma vidente Então Vou começar A contar A sua sorte Concentre-se Em si mesmo Limpe sua mente Quando não estiver Pensando em mais nada Pense na coisa Que mais quer saber Aí aqui tem algumas opções Que você pode estar escolhendo Eu queria saber A minha sorte No amor Como rico eu serei Preciso de conselhos Sobre o meu futuro Fale-me sobre Algum perigo futuro Bom Vou escolher aqui Preciso de conselhos Sobre o meu futuro Futuro A carta que vê o futuro Está começando a falar Prepare-se Mostrou Jack O Coringa diz que Algo interessante Acontecerá no futuro De acordo com ele O futuro será mais divertido Que o presente E você está procurando diversão? Falar do futuro É um negócio perigoso Os humanos podem Ter de enfrentar O desastre Se falarem Do futuro De forma leviana É por isso Que perguntamos As cartas Sobre o futuro Você terá Uma boa sorte Nesse mundo Há alguns Que tem Uma sorte horrível Use essa sorte Para ajudar Na sua vida Ok? E é isso galera Então sim Esse NPC Que é bem engraçadinho Cara Você pode vir aqui Falar com ele E tentar todas As outras opções Do que aparece Eu acho que varia muito Mas enfim É basicamente isso Então a cartomante A penha A placa de missões Tem uma galinha ali Que a gente já vai clicar No caso O NPC aqui Da costureira Que a gente já falou O ferreiro Os NPCs aqui Da questão da caçada Da recompensa E é isso cara Eu acho que eu consegui Abordar tudo Que estava em relação Ao evento Deixa eu falar Com essa galinha aqui Bem lindo Quer incrementar Seu visual Com mais visuais? É comigo Basta trazer o visual E a pedra Visual de efeito Deixa pra lá Aceito efeito No visual Remover O efeito Cara Isso aqui Eu nunca Eu nunca fiz isso aqui Cara Então assim Eu não posso falar Pra vocês o que é Nem sabia disso aqui Mas deve ser Alguma parada nova Que tem em relação Visual né Mas enfim Fica aí uma parada Que eu realmente Não sei galera Então não tem nem como Eu falar sobre isso aqui E não tem no Brolink Falando dessa galinha Então né Por isso que eu nem Mencionei antes Mas é isso galera Tá aí o evento Espero que vocês tenham gostado Eu achei muito bacana o evento Dá pra poder farmar A parte lá da caixa lá De refino Só a parte do monstro Que realmente Ficou um pouco né Não dá pra todo mundo Exatamente participar Mas de restante Tá muito bom o evento Dá pra aproveitar Dá pra participar bem E farmar bastante Pra no futuro aí Conseguir um bom dinheiro Ou deixar seus equipamentos Bem refinados Bom galera É isso Espero que vocês tenham gostado Já deixa aquele likezinho Se te ajudou de alguma forma Se eu deixei alguma coisa passar E você acha que é muito importante Ou você viu alguma coisa Que pode ajudar muitas pessoas Deixe nos comentários Isso vai ajudar muito Pra quem olhar o vídeo E ver os comentários Vai estar algo Que beneficia todo mundo Ativa o sininho Se inscreve Se não é inscrito E muito obrigado mais uma vez Até a próxima Valeu E falou Transcrição e Legendas Pedro Negri